Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. Galera, estamos aqui em mais um encontro no Moca Plaza Shopping, São Paulo. Vamos ver aí o que nós temos aí de carros antigos, eu tô vendo coisa boa já aqui, coisa diferenciada. Então vamos dar uma olhadinha nesses carros, não esqueça de dar aquele like que ajuda demais o canal a crescer, a divulgar. Comenta aí o que vocês acharam desse encontro, eu acho que vai ser top. Tá começando ainda né galera, o pessoal tá chegando, acho que agora é umas... Não olhei, deixa eu olhar aqui, vamos ver o que horas são agora, mas se não me engano é ó, eu ia falar nove e vinte, é nove e meia. Então agora é umas nove e meia, o pessoal tá chegando pro encontro aí, mas tá um dia muito gostoso hoje, vamos lá ver essas belas máquinas. E aí 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 Meu, muito top né, zerado, zerado, coisa mais linda, como os carros da época de final de 80 né, da década de 90, como eles eram bem feitos né. Galera, muito capricho né. Vamos, vamos pro próximo, vamos pro próximo, tem um passatão aqui ó. E aí 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 79, por aí, 79. Eu não sei se deu pra ver aí, mas é interna de madeira, ou imitação de madeira, claro, né? Muito legal, galera. O bom que o pessoal tá chegando ainda, que a gente consegue ver uns carros diferenciados, né? Senão, montua muito, e aí, a gente acaba não conseguindo ver umas coisas boas, né? Eu já tô correndo aqui, aproveitando que o pessoal tá chegando ainda, ó. Eu tô correndo aqui pra mostrar pra vocês, ó. Tem um cheiro Vorolet, se não me engano, é a Calibra, né? É um cheiro, vai até um desse. Olha, esse aqui tá vendendo, hein? Vamos comprar pra gente colecionar? Dá não, galera, dá não. 68 pau, não dá não. Pra mim, ainda não dá não. Quem sabe um dia, né? A gente pega um antiguinho. Mas muito bonito. Esse aqui eu filmei uma vez, né? Quando nós viemos pra cá, o Escort 1.8. Que legal, tem até toca-fita lá dentro. Não sei se deu pra pegar aí na câmera. Muito bacana, né? Olha o pórchão aqui também. Agora eu quero mostrar pra vocês uma BMW Top que eu vi aqui. Galera, bonita a BMW, hein? Azul, um azul escuro, azul marinho. Muito top. Nossa, galera, que legal. Sabe aqueles telefones antigos? Tem até telefone. Não sei se pegou aí na câmera. Muito bacana. Lavador de farol, ó. Muito top, né? Tem que ficar virando por causa do microfone, galera. Senão o microfone pega estranho aí pra vocês. Nossa, muito legal. Aqui tá chegando a galera, ó. A Dona Cindy. A Dona Cindy também sempre nos encontra. Nos encontros, né? Não pode faltar. Faltou ar pra me falar agora. Galera, eu vou filmar um pouco aqui o pessoal chegando. Olha que legal o Fusquinha ali com um monte de mini Fusca. Aqui tem a galera das miniaturas, ó. E, claro, de lojinha, né? Vendendo coisas, acessórios. Aqui tem roda de... Como é que chama? De kart. Muito legal. Aí tem miniaturas, camisa. Ali é de kart, né? A roda. Tá chegando um monte de Fusca. Vamos, vamos pro... Vamos, vamos pro... Se inscreva no canal 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 E aí E aí Se inscreva no canal E aí 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 Tchau.